Me dê isso aqui, me dê isso aqui eu aproveito mais para dar as galinhas, não, não, mas eu não tô com fome, ah não quer saber de fome não, eu vou dar as minhas galinhas Aqui minha filha, pode tomar seu café, viu? Eita, obrigada mãe O que foi, menina? Tu quer? Vou dar um troço Hum, tava uma delícia Pronto filha, você gostou do café? Tava muito bom, muito bom o café, mãe, e o bolo tava uma delícia Quer um leitinho? Não quero não agora não, mãe O que tá olhando? Tu quer? Apoitando Vou começar aí, viu? Bora filha, vamos? Vamos Rapaz, eu dei a sobra àquele menino, eu já sei o que eu vou fazer Me dê isso aqui, me dê, isso aqui eu aproveito mais para dar as galinhas, não, não, mas eu tô com fome, ah não quer saber de fome não, eu vou dar as minhas galinhas O menino, o que você tá fazendo aqui? Tá vendo água? Que água Que água? Que água? Vai tomar água na barreira Eu tô com sede Não, não quer saber de sede não Oxi Ô mãe Olha filha Vamos que a gente já tá na hora já Vamos olha filha, olha filha, olha a hora Bota ali vai Tá na hora já Vamos papi, é tão suavinha para a gente ir Vamos Tá no melinho Sai do melinho Chega Eita filha, deixa eu falar alguma coisa aqui que eu tinha esquecido Ô Cícero Vem papi Olha quando meu marido chegar Eu falo pra ele que eu e minha filha, a gente fomos ao shopping viu? Sim, eu tô pensando aqui, quem é aquele menino que vivia brincando aqui? O Pedro Pedro? Poxa, o Pedro tá em casa, por quê? Porque eu acho que ele é um menino tão bonzinho e alegre, né? Ficar aqui brincando É, bonzinho e alegre, mas você não sabe o trabalho que ele me dá, né? Ele vive mais trancado agora Mas eu acho que ele é um menino muito bom, né? Bom? Não, não tá bom Cê sabe de nada não Vai cuidar do teu serviço, rapaz Aonde que aquele menino é bom, o menino só vai bagunçando e desobediente E tu sabe, né? Que ele nem filho meu não é Vamos filha Fora Tô achando muito estranho Aquele menino que vivia aqui brincando Aqui na terra Nos mata e agora tá dentro de casa direto e tem alguma coisa errada Pô gente, onde ele vai ali? Eu vou encontrar com ele Pedro! Ô Pedro! 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 Você vai pra onde? Beber água Você vai beber água num barrete sujo, nojento, numa água podre dessa? É, porque minha madrasta, você nem bebeu água, nem tomou café É Como assim Pedro? Você não tomou café ainda É porque ela me deu só o restinho da comida da minha irmã E ainda assim, ela ainda deu pra salinha E foi? Vamos ali que eu vou dar uma aguinha a você, bora? Vamos Ô Pedro! O seu pai sabe o que tá acontecendo isso aí? Não, ainda não tá muita bola E ainda assim, se eu mandar ele, minha madrasta disse que vai me bater Ah pô Pedro, eu vou resolver o seu caso, bora? Mas Pedro, tá acontecendo isso mesmo O seu pai não sabe É, mas aqui mesmo Não, eu vou ter que conversar com ele pra tomar uma atitude Você é uma criança, não pode ser maltratado por ninguém não Entendeu? Beba uma aguinha, beba Pega uma aguinha boa pra você Sim Oi Lai Que foi Gis? O meu patrão, eu tenho uma conversa pra falar com o senhor O que você conversa é, eu não posso vir lá de novo, que eu venho com pressa, venho de viagem, deixei até o carro ali na estrada, viu? Não, eu não quero isso não, depois que eu vou dar essa conversa, que eu estou fechado, eu estou venho de viagem. Vem com um menino desse, o patrão só leva o culpado. Eu vou ali. Eita, está chovendo. Bora, bora. Eu vi o carro do teu pai aí, na estrada, eu acho que ele já chegou. Então vamos. Oi, filho. Desabençoe, meu filho. Cadê a sua irmã? Foi no shopping, mas é minha mãe lá. Ele não vai para você, por quê? Não sei, eu aprendi a me contar uma coisa. Não, meu filho, eu vim chegando agora de viagem, depois nós conversa, viu? Vem apressado, viu? Eu preciso tomar um banho agora, estou vindo de viagem, meu filho. Depois nós conversa, viu? Eita, pai, chegou. Pai, tudo bom? Quanto foi de viagem? Vou bem, vamos levar por aqui a mulher. Está tudo bem, graças a Deus. Ô, meu marido, chegou? Cheguei, graças a Deus. Graças a Deus, e a viagem foi boa? Foi boa, foi. Fui bem de viagem, graças a Deus. Graças a Deus. E o pior que eu estou saindo lá para a Vila fazer um pagamento. Já? Deixei o carro lá embaixo. Ainda me cita com a chave do carro, não deu para ir ali? Mas, parido, nós chegamos agora e você já vai sair. Não, mas daqui a pouco eu chego, porque nós estamos esperando por mim lá fazer um pagamento. Só que você está com a gente, né? Vou, vou sim, vou, mas eu chego já. Ah, sim, porque você passou muito tempo, viu? Ah, não tenho que conversar ainda. Tá bom. Pois está certo, então vale, viu? Tchau, pai. Mas, filha, que o pai chegou no santo e saiu. Graças a Deus que ele chegou, não foi? Foi, mulher, mas... Ah, mas ele mal chegou e já saiu assim. Sei não, vamos falar dessas coisas, né? Bora. Eu estou esperando ele aqui, eu quero ver se ele vai me ouvir agora. Patrão, patrão, eu estava esperando o senhor aqui, eu tenho um assunto muito sério para falar com o senhor. Eu estou sentindo para conversar agora, que eu estou indo agora para a Vila, para fazer um pagamento lá, já estamos esperando. Bom, o senhor não tem tempo para nada, já viu, o senhor não tem tempo e aqui não tem também. Mas não dá tempo eu ir ali não, é rapidinho no carro, homem. O assunto é sério, né? O assunto é sério. E quando nós conversa esse assunto aí, homem? Quem foi o pagamento lá? Não, 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 é agora, o assunto é agora, a gente tem que... O senhor vai ter que me escutar. Eu escuto, Cício, diga o que vai dar em mim, é Cício? Não, meu patrão. Eu estou escutando, diga o que é. O problema é aquele do seu filho Pedro. E o que foi que ele fez? Está acontecendo alguma coisa. Por que assim? Alguma coisa dentro de casa, porque aí ele está diferente, o menino. Mas diferente como assim, Cício? Eu acho que ele está sendo maltratado. Será possível uma coisa dessa, homem? Está. Rapaz, isso é uma acusação muito grave, Cício. Por que o senhor está dizendo isso, Cício? Porque eu vi, logo cedo, ele queria tomar água ali do barreiro, aquela água podre. Quer dizer que não estão dando água ao menino aí. Água podre? É. Não. Eu não acredito esse negócio não. Porque esse menino aqui é bem cuidado, homem. Elas tudo gostam desse menino aqui, rapaz. E ele também disse que elas não estão dando de comer direito a ele. Mas será possível que aqui tem de tudo? Quando eu viajo assim, eu deixo tudo. Aqui não falta nada, rapaz. Tem, mas eu acho que ela não está dando a ele. Rapaz, eu não estou acreditando isso não, Cício. Porque um menino que sempre foi cuidado. Eu sei que ele foi cuidado. Como é que está acontecendo isso? Rapaz, eu não estou dizendo ao senhor. Vamos fazer o seguinte. Diga lá. Eu sei que o senhor não tem tempo. Vamos ali ver. Ela vai sair daqui a pouco ali. Vamos lá ver o que é que elas vão fazer. Ah, pois vamos. Isso eu quero ver. Bora. Vamos, filha. Bora ajeitar a mesa para a gente almoçar. Leva os pratos, viu? A dona Coluna apertou de novo. Vamos, filha. Ajeita a mesa, viu? Vou pagar aqui a corteira para almoçar. E tu, menino? O que é que você está fazendo aqui? Olha, tu não vai comer com ajeira aqui na mesa, não, viu? Se tu quiser comer, tu vai comer aquele resto que sobrou. Que está ali, olha, para as galinhas. Elas nem comerem. Ou se não, melhor. Vai comer lá no chiqueiro dos porcos. É isso aí, maninha. Tem que ir comer com as galinhas, esses fedorantes. Nem banho toma. Eu tenho raiva quando eu vi que a gente vai comer. Esse menino está do lado, sentado. Vai-te embora, rapaz. Vai comer lá no chiqueiro dos porcos. É um abuso. O que é isso aí, maninha? Eu vou aí agora, viu? Eu não disse o senhor. Está vendo? Eu não gosto de andar. Está acontecendo. Eita, filha. Teu pai. E agora, maninha? Não sei não. Vici. Ele está é brabo. Eita, marido. Chegou. Olha, eu estou ajeitando um almoço aqui, olha. Para nós quatro, viu? Olha, é desse jeito que você está dando meu filho quando eu saio de casa. É desse jeito que você está dando meu filho. Oche, marido. Eu prato ele bem. Até comida na boca dele eu coloco. Mentira, você não me dá nada. Está vendo aí, Paulo? Não, não. A gente dá tudo da biscoito a ele. Deixa ele mentir. Mentira. Mentira. Mentira, pai. Eu não estou vendo o barulho na casa. Mentira. Você só me dá o resto da comida. E quando ainda tem, você ainda dá para os porcos. Não, filhinha. A gente não faz isso não, papai. Mas, rapaz. Não está vendo que meu filho não é de mentir, rapaz. Mas, Maria, rapaz. Como é que acontece uma coisa com uma criança? Acontece o quê, marido? Eu ajeito tanto esse menino. Mentira. As coisas duas vão mudar. Mudar? Se vocês outros querem ir por só, vão ter que trabalhar. Ah, marido. Eu não posso trabalhar não. Minha coluna. Oxi. Eu quero saber de coluna. Oxi. Não, pai. Eu não posso trabalhar não. Tenho só 27 anos. Pode ter 10. Você tem que trabalhar. Não, pai. Para você aprender. Você vai acreditar nele? Eu acredito sim. Oxi. Ele não é mais criancinha, bebezinho novo não. Mas ele mente. Não. Eu menti para mentir agora. A partir de hoje, vocês vão trabalhar às 12. Tira aqui do meu bolsar que não vai sair mais nada. Ô, pai. Eu não posso trabalhar não. O que é que não pode? Olha, filha. E você é quem vai trabalhar. Porque eu não posso. Eu tenho problema de coluna, viu? Oxi, não. E ele pode trabalhar não. Tem dado para trabalhar? Tem sim, filha. Você tem que trabalhar. Olha, marido. Eu vou ficar em casa, viu? Cuidando das coisas. Sim. Você nunca teve doença. Eu já disse. Eu já disse. A partir de hoje, não saiam realistas. Você tem que trabalhar. Mas a gente não pode trabalhar não, pai. Por que não pode? Por que não? Vai estragar nossas unhas. Vocês nunca tiveram doença. Agora acontece? Oxi, mãe. Após, olha. A partir de hoje quem vai trabalhar é você. 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 Deixa de zoar. Vai trabalhar todas as duas. Não, não, não. Vamos ver a cabeça para trabalhar. Vamos ver a cabeça para trabalhar. Vamos ver a cabeça para vocês. É isso aí, pessoal. Eu fiz certo ou não para trabalhar? Comenta aí embaixo.